A Escola do Legislativo da LERJ fez hoje uma palestra sobre eleição, que esse ano acontece no dia 2 de outubro. Caso ocorra um segundo turno, será no dia 30 de outubro. O convidado foi o professor Ronaldo Lourenço, especialista em campanhas eleitorais majoritárias e proporcionais. Há mais de 30 anos, além de dar aulas, Ronaldo orienta e dá treinamento a candidatos e seus assessores. O tema de hoje foi análise de cenários e construção de narrativas numa eleição. A análise de cenário visa estudar a situação de hoje, como ela foi formada e quais são as ações de marketing, os eventos que a gente vai ter que realizar para poder transformar esse cenário de acordo com a nossa conveniência. E a construção de narrativas é o que subsidia isso. O professor disse que o caminho para conquistar o voto passa pelo coração e pela mente do eleitor. Para isso, o candidato precisa usar ferramentas como simpatia, conteúdo e emoção para seduzir parte da população. E quem pensa que dinheiro é fundamental numa eleição, o professor disse que o maior investimento para uma campanha ser vitoriosa está no tempo. O tempo, nada substitui o tempo. Outras coisas, se você tiver com mais dinheiro, você consegue mão de obra. Estou com pouca mão de obra e você conseguiu um aporte financeiro adequado, você consegue repor aquela mão de obra. Agora, o tempo não tem dinheiro no mundo que repõe o tempo. Então, o tempo é o insumo mais importante. O tempo, nada substitui o tempo.